Olá as docas, hoje trago aqui duas técnicas para nós treinarmos em casa enquanto não pudermos ir treinar no nosso Tatane, está bem? Então é muito simples, as duas técnicas que nós vamos utilizar e vamos praticar são Keza Gatame e Yoko Shio Gatame, está bem? Então a primeira coisa que nós vamos utilizar será o nosso cinto, vamos agarrar o nosso cinto e dobrar em duas partes iguais, vamos fazer um nó numa ponta e vamos fazer um nó na outra ponta. Muito bem, esta é a primeira coisa que nós vamos fazer, um nó numa ponta com um nó na outra ponta e vamos pôr o nosso cinto no chão, desta forma, ok? O primeiro exercício que vamos fazer é o Keza Gatame, está? É fácil de executar, façam inúmeras vezes quando quiserem, está bom? Então vamos lá começar, sem muita demoração. Bem, como é que nós fazemos o Keza Gatame? Ora bem, vamos pôr na posição de flexões, ok? Posição de flexões e agora vou fazer um Keza Gatame para a esquerda. Então o que é que eu faço? Põe o meu cotovelo direito em cima do cinto, desta forma, e agora vou fazer a posição das pernas para conseguir fazer o meu Keza Gatame. Um, dois, estou aqui, imaginemos que a cabeça do meu colega está aqui, ele está aqui deitado, estou aqui a fazer esta pressãozinha, que é que eu vou fugir nem para um lado nem para o outro, e agora vou agarrar o dito nó, que parece ser o braço dele, e vou puxar e baixo a cabeça. E temos um Keza Gatame feito. Quem faz para a direita tem que saber fazer também para a esquerda. Então vamos lá fazer agora para a esquerda, desfazendo da mesma forma que começámos. Um, dois, três. Para o outro lado, cotovelo em cima do cinto, passa a perna, perna para trás, dois apoios, fecha, puxa e baixa a cabeça. Controlo bem. Um, dois, três. Ok? Este é o exercício. Então vamos lá fazer de uma forma mais real. Vocês ganhem o vosso ritmo e façam inúmeras vezes, até se sentirem confortáveis. Vou começar a fazer. Um, dois. Um, dois, três. E assim sucessivamente. Ok? Temos então, a técnica do Keza Gatame feito. Vamos lá tentar, agora vamos tocar a treinar o diócolos chígatã. É a mesma coisa, o cinto está esticado e vamos ficar na posição de flexões também. Mãos para além do cinto, pernas afastadas. Ok? Para fazer o diócolos chígatã, o potevelo, passei pelas pernas, passei pela cabeça. Os banhos aperto e olho para o meu colega. Volta à mesma posição. Um, dois, três, uma, três. Vê-lo, vê-lo, fecha para o meu colega. Vê-lo, vê-lo, fecha para o meu colega. E assim temos o nosso Yongkoshyugatã feito em casa, sozinhos. Agora vocês podem brincar com isto. Eu vou fazer as três técnicas seguidas. Vocês comecem por onde quiserem. Posição dos atos 1. O importante é nós focarmos naquilo que estamos a fazer. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Sintam-se à vontade para fazer questões ou solicitar alguma coisa. Pratiquem. Ok? Pratiquem. A prática leva à perfeição. E, treinando, nós vamos evoluir-te. Vamos lá fazer uma salvação para treinar esta pequena aulinha. E divirtam-se. Está bem? Ok? Até a próxima vídeo. Até a próxima vídeo.